Em palavras muito breves, nós somos um software de prevenção de similaridade, ou de plágio, digamos. Ajudamos os professores na medida em que disponibilizamos as ferramentas para tornarem o acesso a estes relatórios de similaridade, que são automáticos, mais rápidos. Por outro lado, temos também um número de ferramentas de feedback para facilitar esta comunicação entre professor e estudante, para nos adaptarmos, claro, à sala de aula moderna, na qual o estudo e a aprendizagem é mais inclusiva, é necessário haver esta comunicação, é necessário haver esta proximidade entre professor e estudante. Na minha situação pessoal e como docente, ajuda-me essencialmente naquilo que é a matéria de prevenção. Estou um bocadinho menos preocupada neste momento com a punição dos alunos e com a fraude ou o plágio que é cometido, mas estou preocupada em perceber o que é que os faz cometer essa fraude. Ao que toca estas questões do uso ético da informação, as bibliotecas têm um papel muito importante a prestar, que é uma aposta também que os nossos serviços têm feito, que desde a entrada dos estudantes logo no primeiro ano, temos vindo a advertir e a aconselhar, exatamente a educar, nesse sentido de usarem eticamente a informação, porque muitas das vezes eles, como aqui já foi dito, não vêm preparados com as competências para fazerem um uso correto e ético da informação, portanto é muito, às vezes um plágio por falta de conhecimento de causa, não é? Inadvertido. Estou aqui como membro da direção da Faculdade de Engenharia, este é um assunto que nos preocupa, obviamente, nós temos mais de 7 mil estudantes neste momento e, portanto, todos produzem os seus trabalhos, todos têm que fazer trabalho original nesses trabalhos, eu também tenho estudantes, também dou trabalhos, sou docente na área de informática, tenho um problema um pouco diferente deste, porque temos a duplicação de código, que também foi aqui mencionado hoje, mas muito brevemente e que é muito difícil de detectar, porque há padrões que são efetivamente também muitas vezes repetidos e é difícil detectar depois o que é que é original, ou pelo menos quando se usa uma ferramenta do tipo Ternitina aparece sempre uma grande porcentagem de material que é repetido, mas são os tais padrões que lá estão e, portanto, até que ponto é plágio ou não, às vezes ficamos com dificuldade de perceber. Ternitina 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 Ternitina